O tradicional acampamento Farroupilha de Porto Alegre conta nesta edição com a Feira da Agricultura Familiar. O evento, que ocorre no Parque Harmonia até o dia 22 de setembro, recebe 39 agroindústrias que apresentam o melhor da culinária e do artesanato, típicos do Rio Grande do Sul. Pela primeira vez, a maior festa da tradição gaúcha, o acampamento Farroupilha de Porto Alegre, conta com o Pavilhão da Agricultura Familiar. Em uma área de 325 metros quadrados, são comercializados os mais diferentes produtos produzidos por 40 agroindústrias familiares de 32 municípios gaúchos. E uma das participantes é a Agroindústria Gillinger de Parobé. A gente está muito feliz pela oportunidade que nos deram de estar aqui nessa festividade muito bonita que é a Semana Farroupilha. E a venda está ótima. O fim de semana foi de a gente suar bastante, mas ficamos muito felizes. Segunda, terça e quarta também foi bom. Não foi tanto movimento, mas o pessoal que vem é receptivo, gosta de conversar com a gente, contar história, tudo o que aconteceu da tragédia, essas coisas tudo. E para a gente também é gratificante de estar aqui e poder, do nossa maneira, tentar reconfortar eles com um produto de qualidade, com um preço razoável, e poder explicar para eles a maneira que é feito, por que tem mais melado, menos melado, por que tem tudo. E para a gente é muito gratificante. E a gente percebe que eles saem muito satisfeitos também por ter vindo na agricultura familiar. E a cooperativa Cooper Natural de Picada Café está participando também do acampamento Farroupilha e aqui vendendo seus produtos, não é, Sonara? O que é que vocês trouxeram? Aqui nós temos uma pequena parte dos nossos produtos, que são geleias orgânicas e o suco orgânico. É a primeira vez que acontece essa feira aqui no acampamento. Como é que está sendo essa experiência para ti? Excelente, porque quando a gente participa de uma feira como a Expo Inter, o pessoal dessa região de Porto Alegre, eles sempre estão perguntando onde a gente encontra os produtos de vocês, onde vocês estão. E isso aqui para nós e para a população eu acho muito interessante, porque a gente já sai da Expo Inter apresentando o nosso produto e dá uma sequência, né? Então é bom para nós e é bom para eles também, né? Os clientes. Estão procurando bem, as pessoas conhecem os nossos produtos de outras feiras, da Expo Inter, de outras feiras que nós vendemos não só aqui as cucas, mas o vinho e tudo mais, né? Está sendo muito bom, uma receptividade muito boa das pessoas. O nosso grande problema é a dificuldade das pessoas chegarem até o pavilhão, que está um pouquinho escondidinho, né? Mas a gente acredita que vocês podem vir, podem chegar aqui. O nosso pavilhão da agricultura familiar está atrás do palco aqui no acampamento Farroupilha, é só chegar. Tem cucas novinhas, pães todos os dias e ao lado as outras bancas com vinho, outras coisas para vocês poderem aproveitar. O pavilhão está localizado atrás do palco Nico Fagundes. Veja como chegar. O pavilhão está localizado atrás do palco aqui no acampamento Farroupilha. O espaço da agricultura familiar no acampamento Farroupilha de Porto Alegre está aberto ao público de segunda a sexta-feira, das 13h às 22h, e aos sábados e domingos, das 10h às 22h. A Feira da Agricultura Familiar no acampamento Farroupilha é realizada pela Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado com apoio da EMATER, FETAG, FETRAF e Via Campesina. A Feira da Agricultura Familiar no acampamento Farroupilha é realizada pela Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado. A Feira da Agricultura Familiar no acampamento Farroupilha é realizada pela Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado.